Olá, interrompemos a nossa programação para ir ao vivo à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Será divulgada a edição de 2015 do Mapa da Violência. O estudo revela o número de assassinatos por arma de fogo no Brasil. Vamos acompanhar o lançamento. Você acompanha ao vivo aqui na NBR o lançamento da edição de 2015 do Mapa da Violência. O levantamento revela o número de assassinatos por armas de fogo no Brasil e faz um balanço dos homicídios no país. O Mapa da Violência 2015, Mortes Matadas por Armas de Fogo, é de autoria do sociólogo Júlio Jacobo. A divulgação do estudo é feita em parceria pela Secretaria Geral da Presidência da República, Secretaria Nacional de Juventude, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Unesco no Brasil e Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. O tema que nós vamos tratar hoje, que é a questão da violência armada no Brasil. Eu queria dar os bons dias à secretária Regina Miki, Angélica, Gabriel, Salete e Marlova, e principalmente ao professor Júlio Jacobo, já parabenizando pelo excelente trabalho acompanhado pelo Instituto Soldapaz e bastante usado nessa luta em glória que o Soldapaz volta a ter na discussão sobre controle de armas no Brasil. O estudo é uma referência para a área de pesquisa em segurança pública, é uma referência para a sociedade civil que luta para a redução desses números que o Brasil não se orgulha nem um pouco de ter. E também, recentemente, tem sido uma grande referência para legisladores que interpretam mal esses números, professor Júlio, e acabam propondo projetos de lei que tendem a piorar um pouco a nossa realidade. Mas, nessa saudação inicial, eu queria ressaltar algumas questões que, apesar da grande contribuição que o Mapa traz e aponta para os estudos de segurança pública, para o nosso melhor entendimento da situação do Brasil, ele também aponta um grande problema. Um problema do tamanho de 42.416 mortes por arma de fogo só no ano de 2012. Esse é um problema sério que tem que ser endereçado pelas autoridades, pelos governos e também pela sociedade civil. Esse número representa 116 mortes por dia e aproximadamente cinco mortes por hora no Brasil por arma de fogo. É muita coisa. Eu ouvi de um colega da sociedade civil que o Brasil passa por uma epidemia da indiferença. A sociedade não se sensibiliza mais com essa quantidade de mortos. E isso precisa acabar. Olhando um pouco mais de perto, a gente tem um outro problema já ressaltado aqui pelo Gabriel e pela Marlova há alguns dias, que é a questão da morte de jovens por armas de fogo. A gente tem um problema bastante sério e, quando a gente olha para quem morre no Brasil, e o professor Júlio traz isso com maestria, estamos eliminando a nossa juventude. É esse o dado alarmante que acaba com o nosso futuro. Os jovens têm sido vítimas preferenciais por arma de fogo. Segundo o estudo trazido pelo professor Júlio, 59% das vítimas são jovens entre 15 e 29 anos. Mas, por outro lado, queria ressaltar nessa primeira fala que há esperança. O professor Júlio traz no seu estudo desse ano o caminho, aponta um caminho já escolhido pelo governo brasileiro em 2003 e com o apoio e protagonismo também do nosso Congresso Nacional, quando aprovou o conhecido Estatuto do Desarmamento. Na verdade, é uma grande injustiça a lei, 10.826, porque é uma lei que controla do nascimento, da fabricação da arma ao comércio e uso até a sua eventual destruição, quando apreendido. Então, falar que é o desarmamento é diminuir algo muito maior. Nesse sentido, e sem me alongar muito mais, é evidente que o Estatuto e a questão das armas de fogo, como controle, como política pública de segurança pública, não é a única ferramenta para a redução dos homicídios trazidos aqui pelo mapa. É uma delas. O Brasil deu o primeiro passo. Esse governo deu o primeiro passo quando, em 2003, resolveu estancar o grande problema de descontrole de armas de fogo no Brasil. É preciso fazer muito mais. Mas não podemos permitir retrocessos. Há que haver muita atenção nesse momento com as medidas legislativas impostas por um pedaço da Câmara dos Deputados. O deputado Alessandro Molon aqui faz parte da brava resistência numa comissão especial criada para revogar o Estatuto do Desarmamento e vem acompanhando esses trabalhos. Gostaria de publicamente agradecer ao deputado Molon, porque é um trabalho inglório. Inglório porque há um entendimento de que armas são um mero instrumento do dia a dia das pessoas. A arma é um instrumento feito para matar. Não pode ser considerado um instrumento de defesa. E aí, voltando ao mapa da juventude e voltando a falar um pouco de juventude, o projeto de lei em vigor ataca justamente a questão de quem morre. Porque faz, entre outras maldades no projeto, reduz a idade mínima para obtenção de arma de fogo de 25 para 21. Não vou me alongar nesse momento para falar desse projeto, mas, colocando o foco na questão da morte na juventude, caso o projeto seja aprovado, a gente está, de fato, colocando as armas nas mãos de quem mais morre hoje no Brasil. Enfim, o Instituto da Paz agradece demais o convite para compor essa mesa, por fazer parte do processo de divulgação e do processo de exaltação do mapa da violência, acreditando que é com estudos como esse, com diagnósticos e apontamentos certeiros, científicos, com dados, e não no mero achismo, como a gente vem percebendo por aí, nós vamos ter um futuro um pouco mais próspero e bastante focado na segurança coletiva de todos os brasileiros. Obrigado. Convidamos a compor a mesa e fazer a sua salva da ação também o deputado federal Alessandro Molon. Eu quero agradecer a gentileza, muito gentil da parte da secretaria, quero agradecer a todos aqui, a Angélica, a todos os membros da mesa, o Gabriel, cumprimentá-los, cumprimentar muito o professor Júlio Jacobo, agradecer a dedicação dele a esse tema. Eu vim aqui para dar um abraço de muito obrigado em nome dos muitos congressistas que precisam dessas informações para resistir a propostas como essa que o Ivan acaba de citar, de mencionar aqui para a gente, essa tentativa de revogação do Estatuto do Desarmamento, entre outras medidas que, no fundo, fazem com que o Congresso corra o risco de retroceder décadas. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na Câmara dos Deputados, um momento de reação aos avanços sociais, às conquistas, ao progresso social que o Brasil vem conquistando com muito esforço nas últimas décadas. E, professor Júlio, como eu comentava com o senhor antes do início desse encontro, as suas informações, o mapa da violência é de extrema importância, Angélica, porque muitos querem justificar esses retrocessos com base em dados cuja origem nós desconhecemos. mencionam estatísticas às quais não temos acesso, citam bases de dados que inexistem e desconfiam das bases de dados oficiais. Ontem mesmo, um parlamentar dizia na comissão que propõe que estuda a revogação do Estatuto do Desarmamento. Esses dados do SUS são pura fantasia. É inacreditável, mas um parlamentar disse isso. Os dados do SUS são pura fantasia. Como é possível que alguém diga uma coisa dessa? Então, contra o obscurantismo, a ciência. Contra a desinformação, a informação. Contra as trevas, a luz. A luz do conhecimento, a luz da inteligência, a luz do debate. Por isso, esse evento é de extrema importância. Eu não vou poder ficar até o final, já tenho que sair para o Congresso, já tinha justificado a minha ausência. Então, peço desculpas, mas nós teremos o prazer de apresentar os estudos do professor Júlio na quarta-feira da semana que vem, na comissão que estuda o Estatuto do Desarmamento. Ele já está convidado para apresentar o mapa da violência que será apresentado hoje aqui. E vamos torcer, professor Júlio, que as luzes do alto possam abrir as mentes daqueles que não querem ouvir a verdade e que estão determinados não a fazer o Brasil avançar, mas, infelizmente, a fazer o Brasil andar para trás. Por isso, parabéns, muitíssimo obrigado ao senhor por toda essa vida dedicada a essa causa e a todos os membros da mesa aqui, que são todos combatentes dessa luta sem armas, dessa luta de ideias, dessa luta pelo bem, pela paz. O nosso agradecimento muito sincero e o nosso pedido de que serremos fileiras para evitar o retrocesso e a morte de mais jovens num país em que mata tantos jovens, adolescentes e crianças. Muito obrigado, parabéns e desculpem ter que sair mais cedo. Muito obrigado. Ouviremos agora Salete Valesan, diretora da Flaxo no Brasil. Bom dia a todos e a todas. Eu já saúdo a mesa em nome de Gabriel, Regina, Angélica, Marlova, Ivan. E, saudando a mesa, saúdo a todos vocês que estão presentes aqui nesse momento e também a quem está ou irá nos assistir de suas casas e de suas residências. Como Flaxo Brasil, quero fazer o nosso agradecimento ao nosso grande mestre pesquisador, Júlio Jacob, que, desde 1998, incansavelmente, vem fazendo esse trabalho, esse estudo, essa pesquisa, para que a população brasileira, não somente o Estado brasileiro, que é o legislativo, executivo e o judiciário, mas que também a população brasileira tenha acesso a dados reais e a dados que podem ser utilizados, no caso do Estado brasileiro, para fazer suas análises, avaliações, comparações, reorganizações ou, então, construção de novas políticas públicas para que a gente possa superar essa imensa desigualdade que nós temos nesse país e, infelizmente, essa imensa violência em todos os campos, em todas as áreas. Parabenizar ao Júlio e à Secretaria de Juventude por ter trabalhado nesse ano e ter colocado no mapa da violência de 2015 o foco na questão das armas de fogo e o foco na questão que o aumento da morte de juventude tem sido um crescente em especial. Infelizmente, essa violência atinge a juventude negra de periferia. Mas eu gostaria de frisar que a arma não escolhe a sua vítima. A vítima que é posta através de quando alguém dispara um gatilho é direcionada, mas também não é direcionada. Então, nós, enquanto Flaxo Brasil, enquanto luta militante, enquanto pesquisa, estudo, trabalhamos muito para que a gente possa dizer não à liberação das armas nesse país, para que a gente possa, através do mapa da violência, através desse estudo que foi realizado este ano, colocar essa informação para a população brasileira para que ela diga não a qualquer consulta para que as armas de fogo sejam liberadas nesse país. Cito as armas de fogo para que a gente, a partir delas, possa, sim, bloquear outras armas que são utilizadas também para cometer violências e assassinatos em nosso país. E também dizer que esse estudo, que esse mapa, ele fortalece a nossa convicção de que, para a redução da violência contra a juventude e a criança e a adolescente, nós também precisamos dizer não à redução da idade penal. Não liberar armas e não reduzir a idade penal. Nós precisamos, a partir dele, dizer sim ao fortalecimento dos direitos que já conquistamos, dos direitos humanos, sim a novos direitos que precisam ser conquistados, sim a novas políticas públicas que precisam ser organizadas, fortalecidas e construídas, e sim ao sistema Sinase, que é o que vai nos proporcionar proteger e garantir os direitos da criança, adolescente e juventude para que ele seja atendido no campo da educação e da reorganização de sua história de vida. Esquecer dessas questões é deixar as nossas crianças, os nossos adolescentes e nossa juventude à própria sorte. E, neste momento, nós não podemos mais ter nenhuma morte. Então, também dizemos nenhuma morte a mais, nenhuma morte a mais e nenhum direito a menos. E eu tenho certeza que é isso que move esse nosso grande mestre pesquisador, Júlio Jacob, todos os dias de sua vida, quando ele se dedica a trabalhar numa questão dessa. Então, para nós, da Flaxo Brasil, é um orgulho imenso tê-lo na equipe, na nossa equipe, e também é um orgulho imenso poder contar com a parceria da Unesco, das secretarias que estão aqui presentes e do Sou da Paz, para que, neste momento, a gente possa dar início a um novo marco de conquista e de mudança da cultura dos direitos humanos em nosso país. Obrigada. Gostaríamos de saudar a presença de Lindivaldo Júnior, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E, para as suas considerações, passamos a palavra a Marlova Noleto, diretora da área programática da Unesco no Brasil. Muito bom dia a todos. Queria saudar meus companheiros de mesa. Acho que, para a Unesco, é uma alegria muito grande estar em tão boa companhia para lançar essa pesquisa. Queria fazer uma referência especial à presença do ex-representante da Unesco no Brasil, o doutor Jorge Huerten. Acho que é uma honra para nós tê-lo aqui no dia que, junto com o professor Júlio Jacobo, lançamos mais uma edição do mapa da violência, agora também em parceria com a Flaxo. Os mapas da violência iniciaram na gestão do doutor Jorge, uma gestão marcada por uma preocupação muito séria com questões de cultura de paz, de cidadania e de prevenção da violência. E, tantos anos depois, é bom ver que a gente segue trilhando o bom caminho. Um caminho necessário e importante no cenário que eu chamaria de desolador que vive a sociedade brasileira. O deputado Molon fez referência aqui ao conservadorismo e às dificuldades do Congresso, mas, sendo justos, esse cenário não está presente apenas no Congresso Nacional. É um cenário que está presente também na sociedade brasileira e é um cenário que, na nossa opinião, coloca a sociedade brasileira aflertando de forma escancarada com a barbárie. Não é possível que nós sejamos coniventes com tantas mortes, sobretudo as precoces, quando falamos de mais de 100 ou de 116 mortes por dia, que são dados que o professor Júlio vai apresentar depois. Um número bem maior do que o de muitos países em conflitos armados. se nós temos um cenário de guerra, nos cabe refletir se é, de fato, o momento de voltar a examinar cláusulas tão fundamentais da Constituição brasileira como o artigo 228, que aponta para o risco eminente de redução da idade de imputabilidade penal. Acho que nós precisamos estar muito atentos a isso. Ontem fizemos uma reunião com o secretário Gabriel Medina, ministro Gabriel, secretário, o ministro Miguel Rosseto. Estou te promovendo, hein? Estou achando ótimo. Mas é o futuro, o nosso secretário de juventude, Gabriel Medina, que tem, de fato, a estatura de um ministro de Estado no trabalho que vem desenvolvendo, e do qual nós temos muito orgulho em ser parceiros, junto com a AMB, Associação de Magistrados Brasileiros, discutindo essa aflitiva situação e a possibilidade da redução da maioridade penal. E, ao mesmo tempo, o Ivan mencionou aqui, nesse cenário desolador, também aparece a revisão do Estatuto do Desarmamento. Nós sabemos, e são dados de várias pesquisas, algumas delas feitas, inclusive, pelo professor Júlio, quando ele fala de mortes evitadas, e aqui, novamente, isso vai aparecer no mapa de 2015, que, quando nós armamos a sociedade, nós criamos condições para mais violência e mais mortes. E o discurso de que o cidadão de bem está desarmado e os bandidos estão armados, ele não é um discurso correto, porque, como lembrou bem o deputado Molon, ele não se ampara em nenhum dado científico ou empírico ou em nenhum tipo de pesquisa. Ao contrário, o que nós sabemos é que mais armas em circulação, mais mortes, que podem ser evitadas pela simples retirada das armas de circulação. E, portanto, muito, Regina, o trabalho que a Unesco fez com o Ministério da Justiça e com o Instituto Soldapaz, Ivan, lá atrás, em 2003, sob a liderança do doutor Jorge na Unesco e a parceria de vocês, mostrou que a redução da circulação de armas de fogo contribui, sim, para a redução do número de mortes e para a redução da violência. O que está em jogo, portanto, meus amigos, é muito sério e é aquilo que a Ana Arendt lá atrás chamou de a banalização do mal. Nós, agora, estamos banalizando as mortes precoces, estamos banalizando a violência e enfrentando essa situação da forma mais equivocada e errônea possível. porque, enquanto a sociedade clama por mais segurança, nós não podemos achar que a situação da segurança se resolverá com mais armas, com mais encarceramento e com a redução da maioridade penal. A ausência de segurança e a sensação de medo que têm os cidadãos, ela se resolve, sim, com políticas públicas de enfrentamento da violência, de segurança pública, de cultura de paz, políticas que o governo vem desenhando e políticas que podem, sim, combater a violência. Não iremos de nenhuma maneira reduzir a sensação que o cidadão comum tem de medo, aumentando o encarceramento, aumentando a circulação das armas de fogo ou reduzindo a maioridade penal. A posição da Unesco nesses três aspectos tem sido muito clara e o sistema da ONU acaba de lançar uma nota em que se posiciona contra a redução da maioridade penal e também externa sua preocupação com a revisão do Estatuto do Desarmamento. Então, queria agradecer muito ao professor Júlio, a Salete chamou ele de eterno mestre e também nossa eterna fonte de inspiração. queria agradecer muito ao professor Júlio a oportunidade desse estudo e aos queridos parceiros do Ministério da Justiça, da Secretaria de Juventude, da Flaxo e do Sol da Paz e da Secretaria de Direitos Humanos a oportunidade que nós consideramos privilegiada de fazer parte desse esforço que é, em última análise, um esforço pela manutenção de uma sociedade democrática com direitos de cidadania amplo e respeitados, sobretudo, para a população mais jovem e mais vulnerável. Muito obrigada. Com a palavra, a Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Miki. Meu bom dia a todas e todos. um bom dia muito especial, professor Júlio. E acho que o senhor não tem que ficar nas praias do Recife, o senhor tem que ficar junto conosco, trabalhando mesmo. Não volte para lá, não. Fique conosco. Bom dia aos meus companheiros de governo da mesa, Angélica e Gabriel, aqueles que por aqui já passaram e deixaram sua marca, Salete e Ivan, e que continuam conosco, Malova e todos aqueles que lutam por causas em que nós nos sentimos às vezes na minoria, mas eu tenho absoluta certeza que nós estamos do lado certo, que é protegendo as minorias e as vulnerabilidades que é o nosso papel enquanto governo realmente. Nós estamos diante de um quadro no Brasil, Malova, você dizia há pouco, desesperador, e eu até acho que o primeiro ponto para a gente desenhar uma política pública é reconhecer o problema. O problema existe. então ele está aqui, está colocado, está em números, não há contestação. É uma coisa que a CEPIR, é uma coisa que a Secretaria Nacional da Juventude, a Secretaria Nacional de Segurança Pública já vem apontando a tempo, razão pela qual nós resolvemos trabalhar num pacto de redução de homicídios junto aos governos do Estado. Eu tenho afirmado que nós, no Brasil, conseguimos um avanço muito grande quando diminuímos a mortalidade infantil. E dali, a gente diz para esta criança que não morreu na terra-idade, espera um pouquinho e você morre por uma arma de fogo aos 18, 19, 20 anos, depois que o Estado, inclusive, já investiu em você para que você seja um cidadão e aí você morre. E morre pelo simples fato de ser diferente. Não tem outra alternativa. O crime do ódio se instala simplesmente porque a pessoa é diferente. Esses crimes, a maioria deles, hoje, banais, e não temos, até hoje, no país, uma análise profunda da motivação dos crimes, daí o senso comum jogar isso em drogas. É muito fácil também. dentro deste pacto, nós queremos aprofundar a investigação, nós queremos trazer o Poder Judiciário, o Ministério Público, o sistema prisional, nunca se encarcerou tanto nesse país, e aí sobe os índices de criminalidade. Nós estamos prendendo? Estamos prendendo mal. Nós temos 80% dos nossos presos, eles estão em prisões provisórias. Desses, 40%, ao serem julgados a pena em concreto, é menor do que o tempo que eles esperaram o resultado da sentença. Então, nós estamos com uma desconexão entre os sistemas, sistema de segurança pública, sistema de justiça criminal e sistema penitenciário. E é colocando isso em prática, essa junção desses sistemas, que conseguimos um grande avanço em Alagoas, professor Júlio. Em Alagoas, nós, desde junho de 2012, o governo brasileiro se dedicou, o governo federal e o governo do estado de Alagoas se dedicou a reduzir a morte em Alagoas. Nós conseguimos, hoje, nós estamos com 33% de queda de homicídios em Maceió e cerca de 27% em Alagoas. É possível, nós não estamos falando de nada hipotético, nós estamos falando de uma experiência realizada e que isso pode ser replicado para o país. Eu, ontem, conversava com o secretário de Segurança Pública, todos eles, apresentando o próprio pacto, e ouvir deles a vontade, Ângela, de estar conosco nessa trincheira. Com relação às armas de fogo, eu sou uma defensora nata do Estatuto do Desarmamento desde sempre. Comecei essa defesa quando era secretária municipal em Diadema. Fui uma das primeiras a lançar mão da campanha, junto com o Sol da Paz, naquela época, para a recolha voluntária dessas armas. Sem dúvida nenhuma, diminuir o potencial ofensivo da sociedade traz resultado. Não tenho dúvida. E a arma, ela não tem outra finalidade se não matar. Às vezes, nos contestam dizendo que tem morte por arma branca, que seria a faca, tem morte por acidente. é claro que tem, mas aí, todas as vezes, nós desviamos a finalidade do objeto. A arma não tem outra finalidade que não matar. E a arma não é instrumento de defesa, ela é instrumento de ataque. Porque, aliada ao ataque, nós temos o elemento de surpresa, que dificilmente alguém, pego de surpresa, pode reagir com uma arma. então, eu não tenho dúvida de que estamos no caminho correto. E também, reverenciar aqueles deputados que estão conosco numa luta árdua para a quebra de direitos que eles dizem que é nato do ser humano ter direito à sua defesa. Mas a defesa não está aliada à arma. Nós temos que ter defesa. Mas, para isso, nós transferimos isso ao Estado brasileiro. qualificar o profissional da segurança pública, ter corregedorias atuantes sobre esses profissionais. É possível também. A Força Nacional de Segurança Pública tem atuação de 10 anos. Nós não temos uma letalidade policial pela Força Nacional de Segurança Pública. Então, há possibilidade, sim, de termos uma polícia de excelência, porque o brasileiro merece uma polícia de excelência, e transferir ao Estado totalmente este direito e o dever de nos proteger. Então, são essas palavras. E dizendo que estamos juntos também em um grupo de trabalho dentro do Ministério da Justiça, onde o Ivan é um dos componentes deste grupo, com mais de 18 pessoas, e nós estamos em várias frentes, professor, dentro do Congresso, tentando o controle maior das armas, os registros, rever os registros, rever as condições de porte, que não só a campanha faz parte de um controle de arma. A campanha é uma parte dele, é uma pequena parte. Essa campanha, pelo próprio estatuto, é permanente. Nós já recolhemos quase 700 mil armas nesse período. Essa entrega é voluntária, ninguém está obrigando ninguém a entregar. E, a par da entrega voluntária, a polícia também tem apreendido, feito a sua parte de apreensão de armas de fogo. Então, eu acho que isso faz parte de um conjunto. Esse conjunto está presente dentro do pacto, da nossa proposta do pacto, esse controle da arma de fogo, o controle das nossas fronteiras, o enfrentamento maior nas fronteiras brasileiras para a recolha dessas armas. E digo com toda certeza, a arma que mata no Brasil não é arma estrangeira, é o 38 fabricado no país que sequer sai daqui. Às vezes, saia documentação. Então, nós não temos nem que transferir isso para dizer que a arma de fogo que vem de fora que mata... Não, não. É a arma fabricada no país, é a arma furtada, é a arma roubada, é a arma extraviada que mata no país. 85% das mortes por arma de fogo são com 38, fabricado no país. Então, nós mesmos somos aqueles que fabricamos, aqueles que deixamos com que essas armas desviem de caminho e nós temos que cercar isso. Então, é com essas palavras que eu agradeço, agradeço muito a parceria e acho que isso, por ser um trabalho árduo, ele jamais pode ser feito por esse ou por aquele. ele é um trabalho imanado. Nós temos diferenças, sem dúvida nenhuma. Nós, cada um está de um lado, às vezes, mas as nossas diferenças não podem se traduzir em fraqueza para a nossa missão. E a nossa missão é poupar vidas. Muito obrigada. Para fazer o uso da palavra, a secretária nacional de promoção dos direitos da criança e do adolescente, Angélica Goulart. Bom dia, bom dia a todos, todas. Bom dia a todos da mesa, Ivan, do Instituto Sou da Paz, os colegas secretários, Regina Mique, Gabriel Medina, Marlova, Unesc, e a companheira Salete Valesan, da Flaxon. Eu gostaria, primeiro, Gabriel, de cumprimentar essa iniciativa. Eu acho que é histórica, é um esforço histórico do professor, que já foi tão referenciado, e, mais uma vez, eu cumprimento por isso, de trazer luz, como diz o deputado Molon, a um momento, assim, de trevas nesse debate da sociedade e que a gente possa, com essas informações, eu estou propondo até o secretário Gabriel, que a gente se junte, a Ângela, e também o companheiro da CEPI, na semana que vem, na Comissão Especial sobre o Rebaixamento da Maioridade Penal, distribuir essas publicações valiosas que a Secretaria Nacional de Juventude vem lançando para a gente levar a informação e aí fazer um esforço a levar essa informação para a sociedade de um modo geral. Porque todas as propostas que estão sobre a mesa de retrocessos, de redução de direitos, elas estão baseadas em informações inverídicas, em informações falsas, e informações que vêm atender determinados interesses que nós não podemos deixar de fazer o enfrentamento, levando principalmente o diálogo para a sociedade, a informação para a sociedade, para que ela possa se esclarecer melhor e fazer as suas opções e as suas deliberações em cima de informações seguras. Na semana retrasada, nós fizemos um evento com a liderança do ministro Pepe Vargas do encontro de oito ministros, ministros-chefes da Secretaria de Direitos Humanos na era Fernando Henrique, na era do presidente Lula e na era da presidenta Dilma. E aí esses ministros soltaram um documento contra o rebaixamento da idade penal, colocando que algumas... Nós temos muitas diferenças, temos momentos de disputa mesmo, mas algumas questões precisam estar acima de qualquer interesse. E essa pauta de retrocesso de direito é uma pauta que precisa estar contemplada com uma pauta especial que precisa estar acima de qualquer interesse. e aí a contradição que a gente tem, e o ministro Gregory, nessa ocasião, fez uma fala muito interessante que acho que vem muito a calhar aqui com um pouco do que a Regina está colocando também em termos de perspectiva. Nós não podemos, em nome da preocupação legítima da sociedade com a situação de impunidade e a situação de violência, entregar esse enfrentamento para aqueles que promovem a violência no interior da sociedade. Essa pauta é nossa. O enfrentamento à violência é uma pauta nossa. E nós somos aqueles que vamos levar essa pauta e a discussão dessa pauta para toda a sociedade. Nós não podemos entregar isso na mão daqueles que defendem o armamento, que defendem as grandes corporações de segurança privada, que há muitos interesses colocados que estão completamente invisíveis para a sociedade. Enquanto a gente não consegue fazer amplamente essa discussão, a gente não vence esse debate da maioridade penal, o debate do enfrentamento à letalidade dos nossos adolescentes e dos nossos jovens, o debate do desarmamento e tantos outros que estão praticamente, vamos dizer, brotando à nossa frente. Ontem eu tive anúncio de que o Estatuto do Nasciturno voltou à pauta, foi pautado de uma forma inesperada, então são muitas as frentes que nós temos mesmo que enfrentar para prevenir situações que a gente não possa amanhã dar conta delas. Então eu queria parabenizar a Secretaria de Juventude, a Flaxon, a Unesco, ao Instituto Soldapaz e também ao esforço do governo para responder a todos esses desafios que estão postos. Eu acho que o lançamento do pacto de enfrentamento ao homicídio com a liderança do Ministério da Justiça e da Secretaria Nacional de Justiça vai, de fato, começar a apresentar respostas para a sociedade àquilo que está sendo o seu clamor de resolver, que é a questão da violência generalizada que se está no nosso país. Então, parabéns. Eu acho que a gente agora tem a missão, Gabriel, de divulgar esses dados, de levar esses dados aonde a gente estiver, porque é a luz que está se colocando no momento de escuridão, no momento de muita preocupação, no momento muito difícil que a sociedade brasileira está vivendo. Então, que a gente possa ter essa ferramenta e divulgá-la para fazer frente a esse debate. Parabéns a vocês. Ouviremos agora Gabriel Medina, secretário nacional de Juventude. Bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar aqui o Ivan, secretária do Sol da Paz, secretária Regina, Angélica, cumprimentar aqui a Malova, da Unesco, pela parceria, e a Salete, da Flaxo, pela parceria que estamos fazendo com o lançamento, e, especialmente, o professor Júlio Jacobo, que está nos inspirando a pensar as diretrizes e elaborar políticas efetivas no enfrentamento à violência. Eu assisti o professor Júlio no Congresso Nacional recentemente, numa comissão da CPI de mortes de jovens, especialmente negros, e o professor deu um show naqueles deputados que defendiam a chamada bancada da bala, que defendiam políticas que acabam com o Estatuto do Desarmamento e tentavam fazer malabarismos com os dados. E o professor falou que não sei onde você viu isso na pesquisa, porque não estou dizendo isso, estou dizendo exatamente o contrário do que vocês estão tentando afirmar, que é a tentativa de uso dos dados que estamos lançando hoje para justificar mais violência, mais repressão, mais punição, uma ideia de política pública de segurança completamente atrasada, que não respeita os direitos humanos e que não respeita os avanços democráticos vividos nesse último período. Eu acho que o fundamental do mapa, ele já vem sendo lançado, mas ele ajudou muito e inspirou, inclusive, o que nós desenvolvemos no governo federal, que nós chamamos do Plano Juventude Viva. Queria até cumprimentar aqui a Ângela, que é a nossa secretária de junta e hoje é a coordenadora do Plano Juventude Viva pela Secretaria Nacional de Juventude. Cumprimentar também o Júnior, que é da Sepir, e agradecer. A Sepir é a nossa parceira no plano, porque nós já vimos identificando, e a partir da ajuda também desses dados, que a juventude era cada vez mais vítima da violência, não autora, como muitos querem colocar, e que, obviamente, essas vítimas têm uma incidência muito forte na juventude negra. A gente teve a oportunidade de lançar, inclusive, uma outra pesquisa na semana passada que mostra que um jovem negro tem duas vezes e meia mais chances que morrer que um branco. e a própria pesquisa do professor mostra também que essa incidência há uma queda na juventude branca e um grande crescimento de mortes da juventude negra, o que nos preocupa e é fruto de um pouco de reflexão do governo, não só de reflexão, mas de atuação a partir de um plano chamado Juventude Viva, que nós temos a intenção de, nesse ano, junto com o Ministério da Juventude, e os ministérios construímos uma grande política onde a juventude viva possa fazer parte desse pacto pela redução dos homicídios no Brasil. Nós achamos que juntos somos mais fortes, nós temos que integrar as iniciativas, construir uma política integrada de governo, não dá para cada ministério atuar nessa frente e só um esforço conjunto do governo federal pode, obviamente, enfrentar esse tema. E lamentar também que, embora seja muito positivo o lançamento desses números, mas negativo o que eles nos trazem, lamentar a discussão da redução da maioridade penal que está sendo feita no Congresso. A gente tem combatido fortemente esse tema, vários ministérios aqui que estão na mesa e outros, como a CEPIR, enfim, estão envolvidos nessa força-tarefa, não só de sensibilização do Congresso, mas de conseguir produzir dados, informações, enfim, conceitos que nos ajudem a fazer este enfrentamento. O que nós temos percebido é que, um pouco o que o deputado Molon citou aqui, que os deputados que hoje defendem a redução não estão fundamentados na ciência, não estão fundamentados em estatísticas, é um desejo movido por um ódio, por uma resposta simplista às suas bases, porque nós sabemos hoje que, de fato, a redução tem uma adesão muito grande da sociedade, mas os deputados que deveriam ser aqueles que deveriam ajudar a pensar soluções, leis, legislações que avancem no campo dos direitos no Brasil são aqueles que, hoje, respondem de forma simplória, simplista, respondendo de forma muito negativa e equivocada ao que nós estamos entendendo que deve ser uma trajetória de ampliação de direitos, de mais democracia, de defesa de direitos humanos, que é a trajetória que o Brasil vem construindo e que nós defendemos. E dizer que o que nos preocupa, mas também deve nos chamar a atenção no sentido de responder com políticas públicas, é que o mapa apresenta uma questão fundamental. As mortes têm território, elas têm geração, afetam muito mais os jovens do que o restante da população e elas têm cor. Portanto, qualquer política pública que se pretenda enfrentar esse tema precisa ter enfoque territorial, precisa priorizar municípios, precisa ter escolha muito efetiva de municípios, a gente sabe o quanto no Nordeste essa incidência é mais forte, ela tem que priorizar ações voltadas à juventude, porque nós hoje temos uma escola muito precária, ausência de equipamentos culturais e esportivos nos bairros onde essa incidência de mortes acontece. Então, nós precisamos priorizar o investimento em políticas sociais, porque não se enfrenta a violência com polícia apenas, é um fator importante, mas não apenas com polícia que se enfrenta o tema da violência, e ela tem que ter uma política de combate ao racismo como uma questão estrutural. Se nós não enfrentarmos as desigualdades econômicas que afetam brancos e negros, se nós não enfrentarmos muitas vezes o racismo institucional presente nas políticas de Estado, nas políticas públicas, seja na saúde, na educação, dificilmente nós vamos conseguir reverter essa realidade que nós lamentamos hoje, mas que nos serve também de motivação para enfrentar essa violência contra os jovens, especialmente negros, no Brasil. E, por fim, que possamos ser guiados por uma ideia de combater essa cultura da violência e construir uma cultura de paz e de defesa da vida, que eu acho que esse é o nosso horizonte que nós queremos construir. Então, obrigado, professor, obrigado a todos os parceiros, e vamos seguir nessa trajetória. Obrigado. Pedimos aos integrantes da mesa que tomem seus lugares na plateia para ouvirmos a apresentação do professor Júlio Jacobo. Você assistiu ao vivo de Brasília a divulgação ao lançamento do Mapa da Violência 2015. O levantamento revela o número de assassinatos por armas de fogo no Brasil e faz um balanço dos homicídios no país. O levantamento mostra que, em 2012, mais de 42 mil pessoas morreram por disparos de arma de fogo ou 116 mortes por dia. A série histórica do Mapa, que vai de 1980 a 2012, mostra que a taxa de mortalidade por armas de fogo ficou em 21,9 óbitos para cada 100 mil habitantes. A segunda taxa mais alta já registrada pelo Mapa da Violência. Os jovens são as maiores vítimas das mortes por armas de fogo no Brasil. Do total de mortos, 59% tinham entre 15 e 29 anos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. 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 E a TV do Governo Federal.